Aê, papo reto hein caralho, a putaria já tá de volta Aê, fala pras piratas, tira a xereca do congelador que a quarentena acabou Me dá o neto pra tua mãe, é só tu ver que eu pô pega Me dá o neto pra tua mãe, é só tu ver que eu pô pega Me dá o neto pra tua mãe, é só tu ver que eu pô pega O DJ acabou que ela quer vir pra favela, ela pra se esfregar, esfregar Só tá no baile, eu tô pega, ela pra se esfregar, esfregar Só tem embaixo da zumbia, esfrega, esfrega, esfrega Eu não sou seu amigo e você não é minha amiga Eu só quero comer a sua periquita Eu só quero comer a sua periquita Vou falar estratégia, vou falar estratégia Tu quer carimbar a buceta, é só vim aqui pro beca Quer pra furar do meu lança, é só vim aqui pro beca Então nem tô pra tua mãe, é só vim aqui pro beca DJ Eduardo é foda, na favela do pó é ele que manda DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Quer dar o neto pra tua mãe, é só tu vim aqui pro beca E aí Obrigado.